...também com muita gente boa, mas a gravação dele é especial, tá nesse disco e agora que nós estamos aqui nesse clima totalmente íntimo, amigos, enfim já somos bons amigos, vamos cantar essa canção chamada Just Friends 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 Just Friends Lovers no more Just Friends But not like you're born To think about what they meant And how to kiss again Seems like Negonsider He's in the edit Two Friends Driftin' afar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL